Além dos testes do pezinho e da orelhinha, agora o teste do coraçãozinho vai ser feito de graça no Sistema Único de Saúde. O exame ajuda a detectar e prevenir problemas cardíacos em recém-nascidos. De acordo com o Ministério da Saúde, o exame é simples, rápido e indolor. E é feito por meio de uma pulseira instalada no pulso e no pé do bebê.